O programa Papo de Quinta tem um oferecimento de Unimed, conheça o centro de referência Unimed 24 horas Unidade Guariba. Foto e arte, fotografia e filmagem, faça o seu orçamento. Tal tudo variedades, tudo em um só lugar com preço de pechincha. Oi gente, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, estamos no ar com o nosso Papo de Quinta e hoje vamos falar ao vivo sobre a campanha Maio Amarelo de Prevenção e Combate a Acidentes de Trânsito. Você tem alguma coisa para bater papo com a gente, ou dividir aqui com a gente? Então aproveita, já vai mandando a sua pergunta, marcando aquelas pessoas que você acha que tem que participar desse bate-papo com a gente. Porque daqui a pouco o José Reinaldo Miciano, que é do Departamento de Trânsito de Jabuticabau, vai conversar com a gente sobre essa campanha. E também a campanha que tem dado o que falar em Jabuticabau, em toda a região, para chamar a atenção aí de todos os motoristas. Tá bom? Enquanto você vai chamando os seus amigos, os nossos amigos, compartilhando, marcando as pessoas aí, eu vou falando para vocês os nossos parceiros que estão sempre conosco aqui no nosso Papo de Quinta. A começar pela tal tudo variedades. Toda semana, todos os dias, de domingo a domingo, tem promoções e preços baixos para você aproveitar e economizar. Isso mesmo, todos os dias. Então faça uma visita, conheça a loja, vá lá para você conhecer os vários produtos que a tal tudo variedades oferece para você. Tudo fresquinho, tudo de qualidade e o menor preço da cidade. Tal tudo variedades, lá você economiza de verdade. Hum, vê esse pãozinho aí, olha. Um docinho, hum, que vontade que dá. Tal tudo variedades para a gente aqui no nosso Papo de Quinta. Também com a gente aqui, foto e arte. Gente, precisou fazer um evento, filmagem, fotografia ou mesmo uma data especial para você ou para a sua família? Entre em contato com a foto e arte e faça o seu orçamento. Tenho certeza que você vai fechar negócio. O telefone, a rede social também está aqui no seu visor para que você possa entrar em contato e fazer o seu orçamento. Certo? E a gente também aqui é a Unimed Jaboticabau Unidade Guariba. Tem um laboratório de primeira da Unimed aqui na nossa cidade que atende não só os conveniados, como a gente também que precisa ir lá fazer um exame laboratorial a preços acessíveis. Então, se você ainda não é cliente Unimed, ainda dá tempo de você ligar, ver aquele plano que cabe no seu bolso e da sua família e se tornar um associado Unimed. Ou se você quer apenas aí fazer um exame laboratorial, entre em contato, conheça os preços, para que você possa aí ser atendido pela melhor equipe médica da cidade, que é a Unimed Jaboticabau Unidade Guariba. Vamos falar, então, de campanha de prevenção a acidentes de trânsito, que tem movimentado esse mês de maio. E, aliás, né, prevenção é bom a gente ter o ano inteiro. Mas a gente convidou, então, hoje o José Reinaldo Miciano. Ele que é do Departamento de Trânsito de Jaboticabau. José Reinaldo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e boa noite. Boa noite, Rosângela. Boa noite às pessoas que nos acompanham e àqueles que também tenham acesso depois. Eu é que agradeço o convite e a oportunidade, né, de falar um pouco sobre a questão dos acidentes de trânsito. Não só no Rio de Janeiro de Carval, região, mas em todo o país. Por que esse mês de maio foi escolhido aí para que a gente possa falar mais sobre o trânsito? O maio amarelo, né, ele surge lá de uma reunião da ONU, né, em 2010. Em 2014, no Brasil, através da Organização Nacional de Segurança Viária, acabou, então, pegando essa causa, né, e aí, então, instituiu o mês de maio, maio amarelo, para que os órgãos de trânsito e toda a sociedade civil, né, pudessem, então, chamar a atenção dos motoristas, de um modo geral, dos ciclistas, dos usuários vazios, né, para o alto índice de acidentes e mortes no trânsito. Então, o amarelo, né, o maio amarelo, o amarelo porque a atenção, né, amarelo vem de advertência na finalização de trânsito. Então, surge aí as questões do maio amarelo, e aí, então, nesse mês, né, chama-se a atenção da sociedade, os órgãos de trânsito, para, então, os acidentes de trânsito que ocorrem. Você falou aí do aumento, né, do alto número de acidentes de trânsito. A gente, estamos indo a algumas escolas, para levar algum material didático para as crianças, né, tudo com o intuito aí de promover a educação para o trânsito. Mas, essa questão desse boneco aí, né, simbolizando a morte com alguns cartazes informativos, né, não usou o cinto, vem comigo, bebeu e dirigiu, eu sou a morte, né, acabou aí tendo um impacto, né, um pouco mais significativo. As campanhas, né, cada uma tem o seu público-alvo, cada uma tem a sua direção. Então, obviamente que algumas pessoas não gostam desse tipo de campanha, outras, né, já causam um pouco mais de impacto e chamam a atenção. E o nosso objetivo aí, com esse manequim, né, vestido de morte, foi justamente chamar a atenção do motorista para, com relação, então, aos acidentes de trânsito, e, principalmente, o comportamento, como, por exemplo, não uso do cinto, falar o celular, beber e dirigir, é esse comportamento errado e que tem consequências com relação aos sinistros, aos acidentes de trânsito. Quem, trazendo em índices, quem mais se envolve em acidentes de trânsito? São os motociclistas? São os carros de passeio? São os carros maiores? São os ciclistas? Ou até mesmo os pedestres? Hoje, os motociclistas são a parte mais vulnerável no trânsito, né? A motocicleta, eu não diria que é um veículo perigoso. Eu acho que a forma com que nós conduzimos uma motocicleta é que, às vezes, torna esse veículo perigoso, né? Então, não o motoqueiro, né? O motoqueiro é aquela pessoa que não respeita as leis, as regras de trânsito, né? E sim os motociclistas. Agora, obviamente, que, por ser um veículo que não existe toda uma estrutura que nos protege, como em um automóvel, acaba, então, ficando mais vulnerável aos acidentes de trânsito. Obviamente, para a corrente de duas rodas, onde o equilíbrio é fundamental para uma direção segura. Então, a gente entende que hoje a moto é um veículo que, infelizmente, envolve mais de acidente de trânsito no dia a dia, no nosso cotidiano. A gente viu ali que na abordagem, né? A maioria das abordagens que foram feitas, inclusive em Jabuticabau, foram realmente aos motociclistas. Quando eles paravam ali para conversar com os agentes do departamento de trânsito, eles falavam alguma coisa, esboçavam algum sentimento em relação ao boneco? Os nossos agentes, ao entregar esse folheto, que são dicas de segurança para os motociclistas, também já aproveitavam a antena corta-pipa, que é importante, questões de acidente, com o ferrol, com o soltar os papagaios, os picos, né? Mas já falavam da importância de abaixar a viseira, da importância de prender a jugular, que é aquela cordinha, que é comum as pessoas não prenderem aquela cordinha jugular, né? E numa queda, a primeira coisa que sai da cabeça é o capacete. E aí expõe a parte mais importante e também frágil, que é a nossa cabeça, onde fica o nosso cérebro. Então, a abordagem é nesse sentido, né? De chamar a atenção e, ao mesmo tempo, fazer a parte preventiva. Então, nós direcionamos esse pedágio para os motociclistas, que a gente entende que é importante a concentração por parte dos públicos, que são os motociclistas. Exatamente. Imagino, né? Porque a gente, olhando assim, a forma, as placas que vocês mostravam ali, a gente se sensibiliza. Nossa, né? Se eu fizer, eu posso realmente morrer e ela pode estar me esperando ali na esquina, né? Então, faz com que a pessoa tenha um pensamento sobre isso. E outra forma de cuidado que vocês têm com esses motociclistas é a entrega dessas anteninhas, para que eles tomem esse cuidado, né? O capacete. Como o senhor bem falou, alguns dias agora a gente viu um acidente de moto e o capacete da pessoa voou longe. Então, a gente fica pensando, nossa, será que só pelo impacto arrancou o capacete? Não, mas tem essa possibilidade também da pessoa não ter fechado. Então, são situações, procedimentos que a gente acha tão simples e às vezes tão sem importância, mas que na hora ali de um acidente faz toda a diferença, né? A viseira, o capacete, a antena. Sim, exatamente. A questão da jubilar, né? Que nós comentávamos, às vezes as pessoas não contam disso, né? Da importância que ela está presa para que o capacete de um acidente realmente venha proteger a cabeça e pode bater numa guia, num asfalto, num poste, né? De energia, enfim. Então, a ideia justamente é essa, né? Fazer esse trabalho preventivo e alertar para a importância de não só usar o capacete, mas também usar de forma correta, né? Para que, numa eventual necessidade, o equipamento tenha a sua função, que é proteger aí a parte craniana. Vou pedir para o Bruno mostrar a foto da antena, que ele também recebeu, né? Uma atenção aí do Departamento de Trânsito de Jabuticabal. O Bruno também, que é motociclista, recebeu aí a anteninha para ele juntar aí os acessórios de segurança. Então, já de antemão, parabenizo ao DETRAN de Jabuticabal por ter esse cuidado, né? Com os motociclistas, alertando, levando essas informações. E aí eu aproveito, como a gente está aí já quase no finalzinho do mês, para perguntar para você se já é possível fazer um balanço, um saldo dessa campanha que está sendo feita nesse mês de maio. É, nós ainda estamos continuando com as ações, né? Nós estamos também promovendo palestras, nós temos palestras agendadas até o final do mês, né? Para falar sobre a questão preventiva com relação aos acidentes de trânsito, né? Mas eu costumo dizer que a segurança viária depende de todos nós, né? Então, o poder público precisa fazer a parte dele, né? Que é melhorar a infraestrutura viária, é promover as campanhas educativas, né? Agora, é importante também que os usuários da via tenham essa consciência e adotem esse comportamento seguro. Então, é esse engajamento de todos, poder público e também os usuários da via, dos motoristas, de um modo geral. E aí, quando a gente fala do usuário, eu estou me referindo ao ciclista, ao pedestre, ao motociclista, enfim, aos condutores de veículos de grande e pequeno porte, enfim. Então, nós estamos, nós, enquanto poder público, órgão de trânsito, a gente está fazendo a nossa parte, né? E é justamente promover aí a concentração, a educação. E a gente espera também que o cidadão, né? O usuário da via também faça a parte dele, né? E aí, passa a ser positivo esse saldo quando todos, né? O poder público e também os usuários da via têm essa consciência. Então, não só no mês de maio, né? Mas nós estamos fazendo aí campanha ao longo do ano. É lógico que no mês de maio e o mês de setembro, né? Que são os meses específicos aí, a gente intensifica um pouco mais essas campanhas educativas, mas a ideia é que ela ocorra de uma forma contínua, né? Para que, aos poucos, vai melhorando. Exatamente. A gente está falando dessa campanha maio amarelo, uma campanha educativa, preventiva, mas também o DETRAN tem as campanhas também que fiscaliza, que pune, né? Então, é importante estar sempre alerta aí ao veículo, a situação do veículo, sendo ele moto, carro, etc., para que não tenha complicações também no seu dia a dia. Muito importante, né? Hoje, 90% dos acidentes, eles ocorrem com falha humana, né? Então, a parte mais importante nessa questão dos sinistros de trânsito, né? Com certeza, é o motorista. E hoje, o que a gente observa, de um modo geral, né? Já de Cabal não é diferente, mas eu acredito que na maioria dos municípios do Paris, infelizmente, é a imprudência do motorista, né? Nós não temos uma cultura voltada para a segurança de um modo geral, né? Então, é preciso, nós mudamos isso. Isso depende de cada um de nós. É preciso que cada um faça a sua parte, adote um comportamento seguro, uma cultura da segurança, para que a gente possa, juntos, né? Diminuir os números de sinistros, de mortes no trânsito, de acidentes. Então, isso depende de cada um de nós, né? E volta a frisar. É importante que o poder público faça a parte dele, mas é importante também que os usuários da via tenham essa consciência. Conscientização, manutenção, né? Para que esse conjunto evite acidentes e problemas futuros, né? Porque, infelizmente, sobretudo em épocas de feriados e festas, a gente vê que acontecem ainda muitos acidentes. Então, a conscientização unida aí, né? Com manutenção, cuidados, prevenção, acredito que possam, né? Reduzir um pouco mais esse número alto de acidentes que ainda temos aqui no nosso país, né? Eu gostaria de tocar num ponto, Rosângela. Você deve ter me ouvido, talvez as pessoas que nos acompanham ou que vão assistir depois. A gente fala, às vezes, acidente, às vezes, sinistro de trânsito, né? E o próprio código já não traz mais a palavra acidente de trânsito, sinistro de trânsito, né? Porque quando se fala um acidente, é algo inevitável. É algo que ocorre e que foge o nosso controle, né? Um terremoto, enfim, coisas que são os irmãos da natureza. Então, não se aceita mais hoje, porque se a gente fala um acidente, eu não estivesse aceitando aquilo. Não é. Porque o acidente é uma escolha que nós temos. Eu escolho usar ou não o cinto de segurança. Eu escolho pegar o celular ao dirigir ou não fazer o uso do celular. Eu escolho receber o excesso de velocidade do veículo ou não, né? Então, o acidente é uma escolha. O sinistro de trânsito é uma escolha que nós fazemos, né? Então, é importante nós abandonarmos a palavra acidente. Porque quando se fala em acidente, dá a entender que aquilo é inevitável. E não é verdade, né? Todo sinistro de trânsito é evitável. Alguém poderia ter feito alguma coisa para evitar aquele sinistro de trânsito. Alguém deixou de fazer alguma coisa para evitar isso. Então, isso é muito importante, essa consciência. Sempre há uma causa, né? Nada acontece do nada. Tem que ter uma causa. É muito importante mesmo falar sobre isso. Bom, estamos terminando o mês de maio. Tem mais alguns dias aí para essa campanha do departamento de trânsito. Quem quiser mais informações, quem quiser saber um pouco mais dessa campanha, quem quiser passar para pegar essas informações, para pegar a anteninha, para conversar com a gente do departamento de trânsito, aonde pode encontrá-los, onde vocês vão estar, para que as pessoas possam encontrá-los. Legal. Nós temos mais anteninhas aqui. Se alguém tiver interesse, seja de Jabuticabau, mesmo que não esteja passando por aqui, pode procurar o departamento de trânsito e transporte. Fica na rua Miguel Lerro, número 300, aqui em Jabuticabau, em Jardim Quêndio. E será um prazer em nós presentearmos um motociclista com essa anteninha. Enfim, pode nos procurar. A campanha ainda continua, com esse boneco e outras ações que nós estamos desenvolvemos. E, como eu disse, é um prazer, se alguém nos procurar, de a gente entregar essa anteninha, se nós temos aqui algumas ainda guardadas. José Reinaldo, quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente, falar desse assunto tão importante, que é a conscientização no trânsito. Deixo aqui as portas do Guariba Acontece, abertas, para que você possa trazer mais informações, mais notícias, mais conteúdo, né, sobre o trânsito, para que a gente possa dividir com os nossos webespectadores. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Rosane, mais uma vez o convite. Parabenizo o seu programa por abrir espaço para que a gente possa levar informação aos motoristas, de um modo geral, chamando a atenção, alertando para o início de trânsito, né. Então, muito obrigado pelo convite, e estou sempre à disposição. Obrigada, José Reinaldo, e até a próxima. A gente conversou aí com José Reinaldo Miciano, que é diretor do Departamento de Trânsito de Jabuticabal, falando dessa campanha tão importante de conscientização contra sinistros de trânsito. Aprendi já, hein, gente? Cada um fazendo a sua parte, a gente vai conseguir diminuir aí esse alto número, né, de pessoas que estão envolvidas aí em sinistros de trânsito. Então, se você é motociclista, se você conhece alguém, dá uma passadinha, estiver passando ali para o Jabuticabal, passa lá, conversa com eles, com os agentes de trânsito, pegue as informações, use na sua vida, né, para que você evite aí problemas futuros. Quero agradecer mais uma vez o Departamento de Trânsito por ter mandado aí a anteninha para o Bruno, para o Michael também, que são os motoqueiros aqui da nossa equipe, para que eles possam também estar aí protegidos, né, no vai e vem do dia a dia. Muito obrigada. Agradecer também a cada um de vocês que ficou com a gente aqui até agora, que vocês passem essas informações para frente, para que mais pessoas possam ter essa consciência sobre a importância de se conscientizar no trânsito, tá bom? Agradecer também os nossos parceiros, Taltudo Variedades, Foto e Arte, e também Unimed Jabuticabal, Unidade Guariba. Na próxima quinta, a gente se vê novamente ao vivo aqui no Guariba Acontece. Um beijo, fique com Deus e cuidem-se. O programa Papo de Quinta tem um oferecimento de Unimed, conheça o centro de referência Unimed 24 horas, Unidade Guariba. Foto e Arte, fotografia e filmagem, faça o seu orçamento. Taltudo Variedades, tudo em um só lugar, com preço de pechincha. Música Música